E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows. A dica é sobre três formas simples e fáceis que você tem para desligar o computador e o notebook. A primeira delas, muito conhecida, é aqui, através do botão iniciar, que no caso do Windows 11, ele é essa bandeirinha aqui, nessa parte inferior esquerda. Então quando você vai no botão iniciar, ele aparece algumas opções, dentre elas você tem aqui um botão, esse botãozinho aqui onde a setinha do mouse está indo ali, que é esse aqui, desligar. Posso clicar nele. Quando eu clico nele, aparecem algumas opções e dentre essas opções eu tenho aqui o suspender, desligar e reiniciar. Eu vou no desligar, ele vai fechar todos os aplicativos e vai desligar o computador. Se eu clicar em desligar, desligando, acabou de desligar o computador. Vou aqui ligar novamente, vou clicar aqui no botão liga, ele vai ligar e carregar de novo. E tenho mais duas possibilidades para desligar o computador, que também são bem simples e bem rápidas. Lembrando que, na descrição do vídeo, você vai encontrar uma playlist interessante com outras dicas, truques e recursos bem legais sobre PC, sobre notebook, sobre o sistema Windows. Tenho certeza que vai te ajudar e você vai gostar muito desses outros vídeos. A segunda forma, você também com acesso ao sistema, você vai usar aqui duas teclas, que são aqui, na verdade três, que é o CTRL, o ALT e a tecla DELETE. Isso tanto para computador quanto para notebook. Então você vem aqui, segura o CTRL, segura o ALT e segura o DELETE. Ele vai aparecer essa tela aqui para vocês, com várias opções na tela. E aqui tem um ícone chamado de uma fotinha do ícone de desligar. Eu vou até a setinha ali, ó, levo ela, vou clicar nele e eu tenho algumas opções. No caso, o suspender, o desligar e o reiniciar. Mesma coisa, desligar e em instantes ele vai desligar. Demora uns segundos enquanto ele vai aqui desligando, encerrando totalmente, para depois você ter a possibilidade de clicar aqui no botão liga-desliga, para que ele ligue novamente. Quando ele ligar, vai aparecer aqui de novo e ele vai carregar. A terceira forma, que é bem simples e bem rápida, você consegue fazer com um comando. E é um comando bem rápido e bem simples. Você vai segurar aqui, ó, a tecla WINDOWS e o R. Então, WINDOWS e R. Vai aí na descrição do vídeo e você vai ter aí o comando que nós vamos utilizar. Ele está aqui, ó, nessa janelinha. Não dá para ver aqui muito, porque é uma janelinha bem pequena. Eu não gosto muito, assim, de gravar quando é gravando a tela, mostrando o computador inteiro, por causa dessa questão da visibilidade. Mas o comando vai estar aí na descrição e você cola ele aí, ó. É o SHUTDOWN-S, então tem o tracinho S, aí espaço, traço T, espaço e o zero, que é querendo dizer que não tem nenhuma quantidade de segundos. Ele já vai executar. Vou até dar um zoom ali para verificar se ele já pega. É esse aí o comando, ó. SHUTDOWN-S, traço T, espaço zero. Então, esse é o comando. Vamos voltar aqui para a tela. E aqui nós vamos agora executar esse comandinho, ó. Estou deixando aqui. O que eu vou fazer nessa parte é clicar simplesmente em OK. Vou clicar em OK e ele vai desligar, está desligando, encerrando o computador. Bem simples, bem fácil, bem legal essa função aqui. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.